Sua cabeça numa bandeja, dancei pra te seduzir 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 Que seu amor não deu, ao meu porão desceu Ao meu mando pra meu pai Suas profecias bonitas, seus sonhos salidos, chorei Um Jordão mimada que sou Sua cabeça numa bandeja, dancei pra te seduzir Sua cabeça numa bandeja, dancei pra te seduzir Seu amor não deu, ao meu porão desceu O meu farão desceu ao meu mando pra tu pai Suas profecias, vanidades, sonhos falidos Chorei, o Jordão me mada que sou Sua cabeça numa bandeja Lancei pra te seduzir Sua cabeça numa bandeja Lancei pra te seduzir Sua cabeça numa bandeja Lancei pra te seduzir Sua cabeça numa bandeja Cansei pra seduzir Sua cabeça no mar não deixa Cansei pra seduzir Sua cabeça no mar não deixa Cansei pra seduzir